Oi, eu sou a Mari, e o vídeo de hoje é um sinal do universo pra você. Aí você me pergunta, tá Mari, mas qual o sinal? Isso eu não posso falar, mas você vai descobrir até o fim desse vídeo. Deixa de vlogar minha rotina, dei algumas dicas, mostrei o que eu tô fazendo de diferente, hobbies, aptos... E quando o vídeo terminar, eu quero que você comente aqui embaixo qual foi o sinal que você sentiu que o universo te mandou. Lá no Instagram eu bati 100 mil seguidores, e aí eu fui comemorar e encomendei esse bolo, bolinho, né? Tava delicioso! E sério, eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que acompanham o meu conteúdo. E eu tive que gravar pra colocar em algum vídeo aqui do YouTube, porque... Cara, 100 mil no Instagram, tipo, incrível! Eu marquei com as minhas amigas de tomar um café numa cafeteria, e fazia tempo que a gente tava querendo ter esse momento. E a gente aproveitou pra conversar, pra falar sobre a vida, e eu adoro ter esses momentos. Muitas das vezes eu percebo que a gente acaba deixando um pouco de lado e não fazendo tanta questão. Mas uma coisa que eu percebi é que geralmente esses momentos, eles viram lembranças bem memoráveis. Eu fui finalizar meu cabelo porque eu queria fazer uma prancha, então eu já aproveitei pra desembarassar ele. E ultimamente a primeira coisa que eu estou fazendo é me arrumar pra depois arrumar o meu ambiente. Quando eu não me coloco assim como prioridade nas primeiras horas do meu dia, parece que eu fico com mais preguiça, mais cansada. Então assim, acordou, desligou o despertador, escovou os dentes, pintei o cabelo, tiro o pijama... Já vai mostrando pra você mesmo que você tá pronto pra ter um dia maravilhoso, você tá disposta a fazer acontecer. E quando você não tira nem pijama assim que você acorda, nem lava o rosto, qual que é a mensagem que você tá enviando pro seu cérebro? Ainda não tô pronta pra fazer as minhas coisas. Aí você vem e me fala, mas Mário, eu não tenho tempo, você não tem 5 minutos pra literalmente passar um protetor solar e pintear o cabelo e trocar de roupa? Essa é uma ação muito fácil. E não tem essa, não existe nem desculpa, mas só se você falar que não tem prioridade consigo mesmo. Pronto. Pronto. Uma coisa que eu acabei de perceber é que todo dia de manhã, no meu primeiro gole do café que eu tomo assim, sabe? Eu meio que agradeço e penso que o meu dia vai ser incrível, eu meio que jogo assim intenções pro meu dia correr bem mesmo. Eu tenho só a aula hoje e amanhã e depois só a semana que vem que vai ser presencial, 3 dias, porque quinta e sexta eu tenho aula online. E se você tá vendo isso é porque o universo quis que você assistisse. Que assim, eu sou dessa, sabe? Eu não posso ver uma hora igual. Não posso ver, sei lá, 10 e 10 que eu já tô achando que o universo tá me mandando uma resposta. Tadinha, ela tá dormindo. Que isso? E hoje mais cedo eu fui num supermercado e eu comprei mais uma planta. A espécie é Mini Callan Koi. É aquela pequenininha, eu já tive uma dessa, só que só deu fruto uma vez. Só deu flor uma vez. Eu não faço a mínima ideia da cor dessa planta. Não sei se é branco, amarelo, eu tô em dúvida. Olha só, bem de pertinho. No próximo vídeo, se tiver desabrochado já, eu mostro. Ontem eu tinha pedido minha mãe pra lavar uns potes pra mim porque eles estavam com restos de vela. Esse meu pote aqui, antes eu tinha uma vela, mas aí ela limpou e eu quero colocar a planta aqui. Mas eu tô achando que vai ficar grande. Eu coloquei naquele outro pote, eu achei que ficou melhor. Agora são 5h21, 6h50 eu vou pra faculdade, mas até dar esse horário eu quero ler um pouquinho do meu livro, que eu comecei ele ontem, inclusive eu comecei ele em vídeo, que é o Pense e Enriqueça. Eu já tô na página 32. E você já sabe como eu funciono, né? Eu adoro ler livros marcando, colocando post-its. E eu adoro quando a página fica assim, sabe? Com minhas anotações, com tudo que eu coloco. Eu adoro usar cronômetro pra marcar as coisas que eu preciso fazer porque assim, eu ia pra faculdade 6h50, 7h. Só que como tava muito perto desse compromisso, eu achei que poderia não dar tempo. Mas eu organizei direitinho e eu consegui ler por uns 35 minutos, 40 minutos, o que é bastante coisa. Eu adoro usar essa técnica, ainda mais naqueles dias corridos, que a gente acha que não tem tempo pra fazer as coisas. Usando isso, você percebe que na real você tem tempo sim. Sério, que livro maravilhoso. Ele tem uma linguagem muito bonita e clara e muito metafórica. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu adoro as metáforas. E o livro traz um formato de aprendizado. Eu tô simplesmente apaixonada. Eu fui pra cozinha e eu vi que minha mãe tava fazendo cupcakes. E é claro que eu tive que mostrar porque eu acho que é super aesthetic, super vibe aquela garota. Chocolate, esse daqui ó, em pó. Aqui tem... qual que é o nome desse negócio? O que eu fiz uma vez é amendoim triturado. Eu tentei fazer uma pasta de amendoim, só que não vira pasta, então... E aqui tem um pouco de granola. Coloquei no forno e 40 minutos depois saiu essa perfeição. Nossa, olha que lindo. Recheio também, kiwi, manga, uva. E o look que eu vou usar hoje é esse. Eu coloquei essa minha blusa de crochê. É um crochê bem grossinho e eu tô há um tempo querendo saber se ele realmente esquenta. Então hoje eu vou descobrir porque tá muito frio e eu tô indo só com ele. Com minha calça jeans. Eu fiz essa salada de frutas pra levar, só que eu tô achando que eu coloquei muita fruta. Tipo, maçã, uvas e banana. Tem duas bananas aqui, uma maçã e um tanto de uva. Eu fico com muita fome à noite. E eu acho que esse tanto de fruta vai satisfazer essa fome. Eu achei engraçado que só depois eu vi que minha gata tava aparecendo de fundo. Mas aí eu já fui descer lá embaixo pra esperar minha amiga. Porque pra quem não sabe eu vou com ela quase todos os dias. E assim, direto eu recebo mensagens no meu Instagram, aqui no YouTube, de pessoas perguntando Mari, como você tem motivação pra ir pra faculdade, pra fazer suas coisas, pra estudar? E cara, eu não entendo essa pergunta. Porque eu não tenho motivação. Mas eu faço porque é um compromisso, sabe? Conforme você vai amadurecendo, conforme você vai vivendo a vida, você vai percebendo que nem tudo depende da motivação. Que na verdade você não pode colocar a motivação como fator de nada. É uma coisa muito infantil você acreditar que precisa fazer somente as coisas que você precisa fazer. E quando você estiver animado, motivado... E eu vi que realmente a atitude de criança é uma atitude infantil você fazer somente as coisas que você quer na hora que você quer. Então a amadurecer é isso. É você entender que você vai ter que fazer determinadas coisas e tomar determinadas atitudes que você não quer. E que te trarão resultados mais no futuro. E não necessariamente no agora. Estamos indo embora. A aula acabou mais cedo porque o segundo... Pode falar, amiga. O segundo horário vai ser prova pra quem não fez a prova semana passada. E como eu fiz semana passada, eu não vou precisar ficar no segundo horário, nem minhas amigas. Eu queria saber se minha blusa de crochê me cobria do frio. E não cobre. Ela só esquenta porque tem buraquinho, né? Então o vento tá aqui batendo em mim e eu tô, tipo, tremendo de frio. Amanhã eu quero comer um sorvete. Espero que esteja mais quente. O sorvete, cara. Não quero ver. Já cheguei e minha mãe falou que fez sopa. Então, tipo, meu Deus, que delícia. Tá um frio. Mais sopa, perfeição. Tchau. 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 Tchau, tchau.